Planilha, caderninho ou aplicativos? Você já usou algum desses métodos para organizar suas finanças? Eu uso, tá? Ou você continua deixando aí a vida te levar sem noção exata do que entra e do que sai na sua conta? Tanto para você que estava aí pensando em começar a se organizar agora em 2022, tanto para quem ainda continua na preguiça, a gente tem um método para sugerir, tá? Que pode te ajudar você a ter um controle melhor no ano que vem inteiro, o calendário financeiro. A vantagem de montar um calendário é conseguir prever gastos e receitas ao longo do ano. Assim, você tem uma visão mais ampla do que se fizesse um controle apenas semanal ou quinzenal. O ideal é que agora, logo no começo de 2022, pelo amor de Deus, você já comece a anotar aquelas despesas que você sabe que virão em meses específicos. Assim como seus investimentos já programados, planos de viagens, tudo com suas respectivas datas e realizações, tá bom? Ó, comece anotando o valor da sua renda, incluindo o salário e a renda extra. Se você tiver, adicione a data em que o salário caiu e a previsão para os recebimentos dos próximos. Se a sua fonte de renda extra, por exemplo, não é recorrente, você pode marcar os meses em que você costuma receber. Assim você consegue perceber a diferença na sua receita ao longo do ano, pegou? Em seguida, cara, registre as suas despesas, todas as contas fixas do mês com as respectivas datas de vencimento. A vantagem do calendário é que você vai poder copiar e colar esses gastos fixos em todos os meses e assim você vai ter um controle fácil do quanto sai todo mês da sua conta, né? Não fica perdido. O próximo passo é adicionar as dívidas com suas datas de vencimento, seja um empréstimo que você paga mensalmente ou uma compra parcelada no cartão de crédito. É bem provável que você volte a se endividar se não tivesse o controle dos débitos em aberto. Adicione ainda metas, querido, meta, meu jovem, meta financeira com valores para aguardar investir por mês. Insira também seus projetos como a viagem e cursos, tá? E as perspectivas de datas previstas para que você possa se planejar para juntar o dinheiro nesse tempo de maneira correta e não se endividar. Não esqueça de se programar também para os investimentos. O ideal é que você consiga aplicar um percentual da sua renda todo mês do mês. Antes mesmo de pagar as suas contas. Mas é claro que para isso você precisa fazer as suas despesas caberem na sua receita, ainda com folga para investir, tá? E o calendário vai te ajudar a ter essa visão geral e conseguir identificar despesas que possam ser cortadas ou a necessidade de fazer uma renda extra para conseguir investir. Você pode adicionar elementos visuais e cores para diferentes informações. Isso com certeza vai te ajudar a visualizar e se organizar melhor. A ideia é que você monte o calendário financeiro, né? Logo no começo do ano com as informações que você tem nesse momento mesmo e vá semanalmente ou mensalmente atualizando os dados da plataforma escolhida. Você pode optar por um atendimento no computador, um plano em formato de caderno ou um aplicativo com função de calendário. Onde você preferir. Não tenha medo de errar ou mudar o sistema no meio do caminho. Isso é importante, cara. Porque é importante você perceber o que funciona para você fazer os ajustes necessários. Para evitar de ficar com preguiça de atualizar o calendário. E isso vai te ajudar a fazer esse controle de um hábito, né? Uma ideia é colocar um lembrete no seu celular para se repetir com certa frequência de dias. Para você ter menos informações para inserir de uma vez só. Ah, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo para a gente saber o que você gostou. E também lembra de compartilhar com quem está querendo organizar suas finanças aí em 2022, beleza? Até a próxima. Valeu. Falou.